Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e antes de começar esse vídeo eu peço que se você não for inscrito se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário isso é muito importante para o engajamento do vídeo, porque a plataforma não gosta de canais do gênero então o seu like impulsiona o vídeo para que ele seja repassado para mais pessoas então isso não te custa um centavo e você vai estar contribuindo com o canal de uma forma gigantesca e se você gosta também do canal, cogite se tornar um apoiador pelo Seja Membro, pelo Apoia, ou mesmo por qualquer outra plataforma que você preferir pessoal, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito longo eu queria falar sobre dois temas para ser um pouco mais específico o primeiro deles, que é referente a alguns bugs do sistema que tem apresentado bastante dor de cabeça para o pessoal o primeiro deles a gente fez até um alerta nesse vídeo que é sobre falha de homologação em processos de mudança de endereço bom, o que acontece? quando você solicita mudança de endereço via CISG Corp o sistema está dando falha de homologação ou seja, ele não consegue deferir o seu processo ok, algumas OEMs e algumas regiões militares inteiras eles simplesmente deixam aquele processo ali até voltar ao normal que seria o ok porém, algumas OEMs e algumas regiões militares eles têm deferido esses processos via pasta e aí começa o terror do usuário por quê? porque quando você defere um processo solicita via CISG Corp, no caso um processo de endereço e é deferido via pasta simplesmente vai dar divergência entre o banco de dados do Exército e o seu CISG Corp como assim, Daniel? no CISG Corp ainda vai continuar o endereço antigo e no sistema do Exército no banco de dados dele o endereço novo o que vai acontecer com todos os seus processos apresentados? vão ser restituídos dizendo que está dando divergência entre o banco de dados e o endereço cadastrado no sistema solicitando que primeiro seja feita a correção disso para depois prosseguir o problema é não tem como fazer essa correção de uma forma rápida a única pessoa que conseguiria fazer isso nesse caso seria a DFPC que tem levado meses para corrigir problemas do gênero isso quando respondem e-mail então pessoal muita atenção com processos de mudança de endereço porque sim pode te dar dor de cabeça segunda coisa que o pessoal tem perguntado bastante Daniel, como estão as GRUs? pessoal, GRU para quem não sabe Guia de Recolhimento da União que é o famoso boletinho do Exército quando você faz qualquer tipo de processo você tem que pagar esse boleto para o processo seguir adiante e o que acontece? são praticamente três datas específicas dia 12 de dezembro todas as GRUs pagas nessa data praticamente bugaram nenhuma foi reconhecida certo? então dia 12 de dezembro dia 20 ao 22 mais ou menos 20, 21, 22 também estão bugadas algumas reconheceram algumas não foi literalmente aleatório e agora mais ou menos do dia 26, 27 em diante nenhuma GRU foi reconhecida então talvez pelo fim de ano então a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para a correção dessas dessas falhas porém já queria que vocês estejam cientes dessa dessa demora e desse problema porque muita gente tem essa dúvida Daniel foi só comigo ou aconteceu com mais gente? então acho que é bem legal a gente falar sobre isso pessoal passando para uma outra informação que eu acho também importante a gente falar nos comentários de um vídeo anterior que eu falava sobre o recesso aqui ó esse vídeo que eu estou mostrando aqui na imagem está literalmente embaixo aqui ó esse aqui ó o EB entra em recesso então pessoal algumas pessoas tiveram a capacidade de comentar lá Daniel você mentiu Daniel é mentira porque o exército não deferiu meu processo no final do ano pessoal não é porque é final do ano que vai ser que nem Papai Noel e vai deferir o processo de todo mundo desculpem até o o modo de falar é mas pessoal eu não menti eu tive processos deferidos no dia 27 28 e 29 e um que eu acho que é interessante até deixei ele salvo aqui para vocês verem ó CRAF certo certificado de registro comando da 2RM é vocês podem ver aqui também ó a data 31 do 12 data de expedição Pindamonhangaba São Paulo que eu sempre falo para vocês que é uma OM que realmente trabalha bastante tem andamentos excepcionais e o deferimento foi na data de 31 do 12 de 2021 detalhe pessoal 31 do 12 sim o exército estava de recesso o recesso foi 25 e 31 se não me falha a memória então para vocês terem uma ideia de como o exército sim trabalha nos finais de ano o que acontece tanto no final do ano quanto no começo do ano pode ser que os militares peguem férias geralmente não é soldado EV que fica no SFPC para quem não entende as siglas o soldado EV é o famoso efetivo variável é aquele soldado que vai entrar no começo do ano quando ele faz 18 anos que na verdade ele entra quando ele faz 19 e serve por 10 meses exatamente esse tipo de soldado raramente você vai encontrar ele no SFPC você vai encontrar o soldado EP efetivo profissional que já é o soldado engajado e o soldado engajado ele tem direito a férias então pode ser que algumas OMS tenham parado pode ser que tenha tido lentidão em alguma OMS porque militares entraram de férias e não porque o exército parou de trabalhar dia 15 de dezembro e vai voltar dia 15 de janeiro como muitos dizem e pessoal mais uma informação para vocês rotação de processos como a gente sabe a gente está em processo de rotação na 2RM então por exemplo no mês X eles aceitam tais processos no mês Y tais processos então eu acredito que amanhã dia 4 entre na verdade 4 e 7 de janeiro possa haver essa rotação de processos então se você quer agendar um processo que está aberto aproveite esses dias caso você esteja aguardando pode ser que nos próximos dias também abra para você certo pessoal esse vídeo como eu disse é curto são alguns recados alguns avisos agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que tem acompanhado o canal depois vocês comentem também o que vocês acharam dessa imagem aqui para não mostrar só a tela do computador para vocês tive essa ideia de talvez colocar a imagem da webcam também para ter uma conversa mais frente a frente digamos assim o que vocês acharam ficou legal não ficou comentem aí também e eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que tem acompanhado o canal que tem deixado seu like deixado seu comentário agradecer em especial também os apoiadores do canal que graças a eles a gente consegue fazer a aquisição de equipamentos como por exemplo essa câmera a GoPro que a gente fez a aquisição para poder gravar mais vídeos para vocês de equipamentos ou de outras coisas do gênero então só tenho a agradecer a todos os os inscritos do canal e os apoiadores certo um grande abraço e até a próxima